Nesta terra me canta a glória Lá vai mais doce ao limpo ao pobre O barnaque em armimento E faz do rio e faz do pobre Não mostre o curso em salvamento Força o sacramento Comprar-se em contato Seus adorados, meus camados Nesta terra me canta a glória 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 Amém. 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 Amém.